O samba vai... Vai virar tudo! O samba vai... Dói, dói, dói mais Dói mais Diver, dói mais Dói mais Dói mais Vê o que eu perdi Dói mais Tinha que ter sido diferente Não tentei Tem valor pra tudo e não pra gente Me derrei Não te levei Pra que choro de mal Você chorou Sempre tentei Te escondei Fui em céu Te querei E o preço alto Eu paguei Não tem mais Quem tampa me Agora te vejo Com alguém A gente mais feliz Te faz bem Mas tudo o que você quer te faz sorrir O que quiser pra mim é ok Tudo aquilo que eu tirei Mas começa o dia de ver feliz assim Dói mais Dói mais Dói mais Dói mais Vê o que eu perdi Dói mais 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 Dói mais